O novo update do Bloxfruit está incrível e no vídeo de hoje nós vamos ver todas as coisas que vão chegar e reagir ao trailer. Então vamos ver para o vídeo e vejo como está incrível essa nova update do Bloxfruit. Bom, então bora lá para o react. Faz muito tempo que eu não faço isso, eu vou fazer um react e vou falar sobre mais algumas coisas que vão chegar nessa update. E bom, bora lá, né? Dá o play aqui e cara, eu não faço ideia de como se faz um react, mas é isso. Olha lá. Nossa, que música boa, tá? Poxa. Estou com medo de me dar copyright. Calma aí, aquela dali eu perdi, é uma espada nova? Não, não é nova não, acho que já tem, não sei, hein? Beleza. Ó. Ah, eu acho que eu sei o que vai ser. Calma, deixa eu ver. Ah, eu sabia, eu sabia que vai juntar as duas espadas, mano. Se eu não me engano, é a Tushita e a Yama. Caraca, já são duas espadas, tipo, mega OP. Imagina agora com as duas. Tá, poxa, moleque. Se liga, deixa eu ver mesmo. Nossa, eu tinha vazado uma imagem. Logo contra a Dragon, referência ao luta contra o Kaido. Tá, poxa, combo, combo. Acho que é Electric Claw. Tá, eu não tô conseguindo reconhecer o outro. Uh, peraí, apareceu alguma coisa escrita. Eu quero ver o que que apareceu escrito. O que é Training? Nem sei o que que é isso, galera. Alguém traduz aí, por favor. Beleza, vamos soldar. Tá, tá tendo uma luta muito massa. Ô, louco, ó. Vamos. Oi, então, esse daqui falaram. Pode ser duas coisas. Desculpa pausar aqui de novo. Ou pode ser o Despertar da Doggy ou pode ser Spike. Sim, mano. Pode ser, tipo, um remake da Spike. Eu não sei o que que é, mas eu acho que é mais provável um Despertar da Doggy do que um remake da Spike. Bom, o que que vocês acham que ia ser mais da hora? Um Despertar da Doggy ou um remake da Spike? Comenta aí. Bora lá. Ai, luta, mano. Ah, poxa. Tá, poxa, moleque. Ah, o Wakeman, peraí, seu inscrito? Tá. Então, eu acho que vai ter um novo Awake. Tá, poxa. Tá, Futuro Heroic. Nossa, mas tá tendo um PRP muito insano dos doidos, mano. Uh, o que que é aquilo? Calma aí, calma aí. Ó, acho que é o quê? Um boss novo? Ó, risada, parece do Barba Negra. E esse daqui, se eu não me engano, é Yami. Caraca, mano. Ó. Será que é, tipo, o novo ataque da Yami? Caraca. Ó, eu acho que é a Yami, é a Yami, galera. Que massa. Tá, eu acho que isso daí é a Mago também. Novos ataques da Mago? Nossa, que zica. Deixa eu ver. Caraca. Que massa. Bom. Mas aí, eu não sei qual é. Mas é o quê? A Mera? É a Mera! Será que vai ter Heroic de várias frutas? A Ice? Tá, aquela dali eu não consegui ver, mas é a Ice despertada. Uh, isso daqui é o ataque da espada, né? Deixa eu ver. É o ataque da espada. Nossa, tá muito bem feito, mano. Eu não tô conseguindo ver. Calma. Uh, nova fruta! A nova fruta da CP9, da CP9! É do Rob Lute, do Rob Lute! Ô, louco! Calma. Gear Second, né? É, Gear Second. Gear Second. Hubble vs Leopardo. Certo. Mano, será que é Gear Second mesmo, véi? Já, mano, já pensou? Eles lançam logo um... Uma Gear 4, mano? Tá, poxa, que insano, véi. Essa senhora, pelo que eu tô vendo aqui, ó. A fruta do Leopardo vai ser full PVP, mano. Mano a mano, ó. Nossa! Esse trailer tá incrível, hein, galera? Olha! Tá, parece que tem alguma coisa que eu não consegui ver. Como é que passa muito rápido esses negócios que fica escrito, né? Deixa eu voltar, só pra ver. Muito... Aqui, ó. Ah! Tá. Super-humano, alguma coisinha. Acho que é o ataque novo, ou sei lá, um... Não sei. Caraca, que insano. Tá. Curso de dual katana, né? As duas katanas junto. Nossa, mano. Que negócio de top. Olha lá, não. Quando fez, é tipo... Ah... Se quer dizer o Kaido, sou. Vamos ver alguma coisa da sou. Ataque novo da sou. Caraca, se for. Insano, insano. Ou sou o guitar. Guitarra das almas. Não sei. Sunny! É o Sunny! Nossa, e o Sunny vai ser rápido também. Nossa, o Sunny. Nossa, galera. Caraca, mano. Pô, tá monstro, rapaziada. Tá monstro. Mas agora eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisinhas que possivelmente podem chegar nessa nova update. Ó, esse daqui é um vídeo do Lagatim que ele fala mais ou menos o que vai chegar de novo, tá ligado? Então, bom. Se liga. Vai ter aqui duas novas frutas que vai ser a fruta do Leopardo. Uma que a gente já até viu ali no trailer. Então, olha aí, ó. A do Guys é do Leopardo. Então, aquela que tava voando lá no trailer era a do Guys. E essa daqui é do Leopardo, do Spin9. É o God-Human, novo estilo de luta. Ou pode ser, tipo, a evolução do Super-Human. Não sei, mas olha aí. Com novos ataques. Ah, duplo Katana. Essa daí foi a foto que tinha vazado. Então, bom. Isso daí é bem massa. Nossa, se essas duas espadas já são muito fortes. Imagina as duas juntas. Nossa, deve tá surreal de forte, cara. Meu Deus do céu. Nova skill da Mago. Foi a que a gente também viu no trailer. Então, bom. Foi o que eu tinha falado. Era a nova skill da Mago. A Dragon e a Light foi remodelada. Então, bom. Não sei como vai tá. Mas eu acho que vai ficar um pouco mais bonito. Dog. É o despertado adogue? Será? Então, é que ali, lá no clipe, eu fiquei confuso entre dogue e o spike. Mas eu acho que realmente é adogue. Tem bem mais nome. Pô, é uma fruta bem mais forte. Muitas pessoas gostam de usar adogue. Mas quem usa spike, tá ligado? Tipo, mas ninguém usa spike. O que é isso daqui do Kakashi? Meu Deus do céu. Ó. Acho que é inhame, será, mano? Aquele negócio é preto. Vai ter uma nova raça também aqui, pelo que ele tá falando. Olha. Novas animações. Ô, o pulo tá lindo, hein? Ô, o pulo tá lindo, hein? Ó, se liga. Ó o pulo. Nossa, o pulo tá lindo, hein, cara? Tá, poxa. Um novo menu pra você abrir o inventário. Acho que você vai achar melhor também fazer isso. Acho que fica bem mais organizado. Aí, ó. Um novo menu. Acho que é bem mais da hora. As frutas foram remodeladas também. Mais bonita, né? Novo mar. Eu ouvi falar que eles iam mudar o mar. Deixar o mar mais bonito também. Novas ilhas e novo boss. Será que vai ter uma nova ilha? Novo boss eu acho que sim. Porque eu vi um lá no clipe. Mas agora nova ilha. Não sei se vai ter nova ilha, não. Eu devo ter deixado passar. E é isso. Acabou o vídeo do cara. Basicamente isso. Bom, foi praticamente isso o vídeo. O trailer ficou incrível. Ficou insano de bom. Caraca, eu tô muito ansioso pra essa nova update. E se vocês estão ansiosos aí, comenta também. Eu peço desculpa se o vídeo não ficou muito bom. Tô começando agora no mundo do Roblox. Do Blox Street. Então eu ainda não sei fazer muitos vídeos. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E das informações que eu passei. Eu sei que eu tô atrasado. Demorei um pouco pra passar esse vídeo. Mas eu me esforcei ao máximo. Então, muito obrigado pelo apoio. Um forte abraço. E é nóis, rapaziada. Fui. Até o próximo vídeo. E é nóis. E é nóis. Legenda Adriana Zanotto